Aí mandaram até, você falou do Squirt, mandaram uma pergunta se toda mulher tem a... Calma, deixa eu explicar como que é a pergunta. Se toda mulher consegue fisicamente, porque às vezes pode ser alguma coisa da cabeça da mulher. Squirt não, ele é muito físico. É físico. É físico. E aí toda mulher consegue. Não. Tem mulher que fisicamente não vai. Não vai, tudo bem não ter. Que agora todo mundo diz, tem até curso de Squirt, gente, para. Não tira o dinheiro do povo. A não ser que seja um curso de campeonato de mira, né? Falta um alvo lá e tchau. É, porque é uma condição. Tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter e tudo bem. O importante é gozar. Porque o Squirt primeiro, ele não é necessariamente vinculado com orgasmo. São dois processos separados. Ah, então você pode ter Squirt e não gozar. E não gozar. Eu achava que era igual o cara. Por conta do pornô. E bota, não, eu vou gozar. E bota, tipo, a mulher soltando, tipo, parecendo o chafariz do Friends lá. Não, né? Sabe que eu vou colocar a musiquinha nessa parte. Ah, não posso colocar a musiquinha em direito ao toal. No corte eu posso. No corte eu posso. Não, não é. Então, o que vai acontecer com o Squirt, a minha xereca aqui de crochê? É, aqui debaixo do clitóris, a gente vai ter um vãozinho e logo em seguida a uretra. Nesse vãozinho tem as glândulas de skinny. Elas que ficam absorvendo água. Água, 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 água. E quando tem fricção, que pode ser tanto na penetração ou na própria masturbação, sai. Uau. Só que você não controla isso. Tem mulher que tem toda vez. e que fica até angustiada, porque, puta, de novo, tem que trocar o negócio da cama. Tem o lençol, tem que pintar a parede. Tem que botar a toalha, né? Tem gente que fica muito incomodada. Às vezes tá saindo com um parceiro novo que não sabe o que é. Ai, você mijou em mim. Né? Aí, não sei o quê. Cara, ainda tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Tem gente que não gosta, que a mulher se mexe quando tá transando. Que se mexe? Que se mexe, que é que fique parada assim. Não, eu tô ali metendo nela. Ela tá mexendo no quadril. Foi assim, ué, qual o problema? Fala que é. É, sério. Eu já vi gente que, tipo, a esposa... Que ouvi falar, né? Que a esposa não pode ficar de quatro porque de quatro é puta. Não, vai pensando assim, mano. Quando você tá pensando assim, tem alguém pegando de quatro pra ir sendo muito feliz. Exatamente. Que limitação, né, gente? Então, muito disso vem do perfil conservador, né? Conservadorismo, que, ah, não pode fazer anal porque é do demônio. Eles fazem. Mas não, sei. Eu acho que fazem, né? Mas é que o pessoal é... Gosta de ser o conservador de... É, mas é só na... De fachada. É, é só no discurso, né? Porque... Eu não te falei uma vez que eu atendi um pastor viciado em pornografia? Não, você falou do pastor do Monange. Ah, pastor do Monange, né? Mas isso aí foi atendimento clínico mesmo. Ele ficou um bom tempo fazendo terapia comigo. É? Viciado em pornô. E aí? Pornô trans. É. E aí ele... Aí começou a ferrar o casamento, né? E essa coisa da moral. Isso aqui tá errado. Eu falo pros meus... Ah, esqueci. Como é que é o nome? Fieis. As minhas ovelhas. Isso. Isso. Isso não pode. Eu tô fazendo isso. Eu me sinto mal. Tal. Aí a gente foi trabalhando. A coisa foi cedendo. Mas ele teve que fazer acompanhamento psiquiátrico também. Mas aí ele entendeu que isso não é errado? Ou ele parou de se culpar? Ó, primeiro ele teve que parar de se culpar. Depois ele teve que... A gente trabalhou ali com uma reeducação sexual. Porque o que acontece, né? Principalmente nesses perfis, assim. A educação sexual ali é... A educação sexual aqui é zoada. E quando a gente vai pra esse lugar do proibido, do restrito, eles ficam numa ansiedade muito grande. Casou, meu Deus. Vai ser todo dia. Cara. Não vai. Não vai, cara. Não. Então, assim. Agora casou. Como é que eu faço pra poder... Que nem eu falei no começo com essa coisa da pandemia. O pessoal tá tirando o tempo perdido. Como é que eu faço pra tirar esse tempo perdido? E aí nisso vai vindo várias disfunções. Você fica ansioso, você vai tentar brocha. Você vai fazer, goza rápido. Ou você fica com muito tesão e aí a parceira não tá afim. Tudo bem, ela tem um direito que não tá afim. Eu vou recorrer na pornografia. Aí eu fiquei... Fico rendido nisso. E aí o que acontece? Você tá assistindo um pornô, chega uma hora que aquele ali enjoou. Então, ah, vou assistir com mulher bi. Mais pesado. Vai indo. Vou pra mulher lésbica. Vou com mulher trans. Vou pra BDSM. Quando vê o cara que tá viciado, ele tá assistindo pedofilia. Tá assistindo zoofilia. E muitas vezes o cara nem é... Nem tem a coisa de ser pedófilo. Mas é que ele vai precisando mudar de estímulo para... Pra conseguir prazer. Exatamente. Então tem cara que vai se tornando às vezes... E aí a gente fala assim, a pornografia ela é assim um braço da pedofilia. Muito por conta disso também. A pessoa nunca se contenta com o bagulho. E ela vai chegando no ponto. Vai, vai e vai longe. Caramba. Então ele tava indo nessa caminhada, assim. E aí teve que fazer... Pra aí, opa, volta aqui. É. E aí ele fez o acompanhamento comigo. Fez também com o psiquiatra. Porque ele era muito ansioso. Pelo menos ele teve um pouquinho de consciência. Quando vem. É muito bom quando vem. Porque senão que a pessoa tá realmente ali... Ok, isso aqui me traz uma angústia. Traz uma angústia pro meu casamento. Eu quero mudar. O problema é quando a pessoa não vai pra terapia e fica... Se sentindo mal e fazendo com quem tá do lado mal também. Porque aí você não vai procurar a pessoa. Ou você vai gozar rápido. A pessoa fica assim. O problema sou eu. Eu sou feia. É minha celulite. É isso. É aquilo. Então é o problema de um, mas que afeta o outro. E aí vai tornando um terceiro problema, que é o problema do casal. E aí vira um chapéu velho, né? É. É foda. Caramba. Então fica a dica aí. Se você tem esses problemas com pornografia. Também entra em contato com a Erika, que ela também tem o curso de parada de pornografia. Não, eu faço atendimento. Mas eu gostei aí, ó. Gostei. Tá vendo? Ó. Então já fica empreendedorismo. Eu sou empreendedor. Te dou uns royalties. Muito obrigado. Eu ainda tenho uns royalties. Uns produtos que você mandou da outra vez. Você usou? Oi? Um pouquinho eu usei. Mas eu encontrei uma resistência ali com alguns. Então aos pouquinhos... De rabo você não gostou? Oi? Desse aqui de rabinho? Não, eu não tinha rabinho. Não tinha? Não, não tinha rabinho. Então vamos mandar um desse. Mas esse aqui é bem fofo. Ah, você quer dormir? Só pra dormir mesmo. Põe um pijaminha do Pikachu. Ai, meu Deus. E coloca esse aí. Vamos lá. A gente vai chegar. E aí, meu Deus.